Música Nesse vídeo vamos aprender um pouco sobre as etapas de produção da linguiça. O primeiro processo é o de picagem ou moagem da carne. Nessa etapa, a carne é picada ou moída com o auxílio de equipamentos de moer e que tem o objetivo de auxiliar na homogeneização das carnes e dos condimentos. Para a realização desse processo, a carne deve estar em uma temperatura entre 0 graus Celsius e menos 3, ou pelo menos devem estar resfriadas. Isso porque ao moer, a carne aumenta a superfície de contato com bactérias. A segunda etapa é da mistura da carne com ingredientes da formulação. Seguem alguns ingredientes importantes da fabricação da linguiça. Um deles é o sal, que tem o objetivo de conservar as carnes por mais tempo frescas. Há também o nitrato ou nitrito. Ele atua como sais de cura e não devem ultrapassar o limite de 150 ppm. Ácido ascórbico. É um antioxidante e serve como adjuvantes para os sais de cura em sua ação em baixas temperaturas. Glutamato monossódico. Ele age como potencializador do sabor. São adicionados em concentração de 0,1 a 0,25%. Há também os corantes. Eles são opcionais, porém devem ser naturais como urucum. Açúcar. Como a sacarose, destrose ou glicose. Confere um aspecto caramelizado ao produto, que será preparado e tem papel no combate contra a distrigência. Seu uso é de 0,2% até 1,5%. Podemos utilizar também a água. Preferencialmente deverá ser gelada, para que a massa conserve sua temperatura baixa. A água pode ser adicionada numa proporção de 10% para facilitar o embutimento. E por último, as especiarias. Como alho, cebola, louro, orégano, canela, alcaparra, pimenta e pimentão. Após o procedimento de mistura, os ingredientes formarão uma massa que estará pronta para ser embutida. Passando então para a etapa de embutimento. A mistura pronta é transferida para a embutideira e inserida em tripas, próprias aos tipos de linguiças formuladas. Após o embutimento, as linguiças frescais permanecem em câmaras de cura, com temperatura média de 6 graus Celsius. No caso da produção de linguiças cozidas e defumadas, logo após o embutimento, elas são levadas para a câmara ou estufas de cozimento, com temperaturas em torno de 55 graus Celsius. E finalizando o cozimento com 82 graus. De forma que o produto no ponto, mas frio, atinja 72 graus Celsius. Agora, aproveite para estudar o fluxograma de processamentos da linguiça, que está em seu material em PDF. Bons estudos! Até a próxima! Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.